Se você quer ser um Pro Player de verdade, venha para Games Matrix. Aqui você encontra jogos de Playstation, Xbox e PC. Você também encontra uma linha completa de acessórios games e um vestuário completo gamer. Venha se tornar um Pro Player, venha para Games Matrix. Pro Player, venha para Games Matrix. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A zona tem que ficar longe, vamos andando! A zona tem que ficar longe, vamos andando! Vamos lá! A zona tem que ficar longe, vamos andando! Caralho! Segura essa, soldado! Caralho! É muito longe! Olha! Marcando nossa zona toda toda! Vamos lá! Vamos ver! Vamos lá! Vendo! 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 Tchau, tchau.